E aí, prisioneiros! Faz tempo que estou aqui, já não sei quem sou Só sei que sou mãe, inocente réu Naquele dia eu estava assim, mas não matei esterno E sorria pra mim, na noite dançando no lugar Trago comigo, lembranças que me fazem chorar Mãe, venha a ver como estou Condenado estou, a viver desse fim Onde todos se odeiam e não existe amor Reze por mim, por mim Não aguento viver aqui, sofro demais Juiz, inocente sou Juiz, inocente sou Juiz, inocente sou Pelo amor de Deus, não fui eu quem matou o espéu Filho, acredite, eu também sofro demais Por não saber o que fazer pra ajudar você Só eu sei, a dor que está no peito seu Mas vou pedir adeus em orações, filho meu Sim, eu vou rezar sim Por você Senhor juiz, meu filhão não matou Juiz, inocente sou 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 Pelo amor de Deus, não fui ele quem matou o espéu Juiz, inocente sou 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 Pelo amor de Deus, não fui ele quem matou o espéu Juiz, emocente sou Juiz, emocente sou Juiz, emocente sou Obrigado.